Fim do ano chegou e com ele o que eu prometi pra vocês O vídeo dos melhores e piores de 2023 E juntamente com esse vídeo eu vou fazer, claro, de forma diferente do convencional Além de mostrar os melhores e os piores Eu vou mostrar também os quadrinhos que eu gostei bastante, mangás Mas também um resuminho do que aconteceu aqui no canal De forma muito breve pra também não ficar tão grande esse vídeo Vem comigo porque vai ser muito bom Já pegue sua água, seu suco e vamos lá Eu vou começar com os quadrinhos porque eu acho que são poucos, eu li pouco este ano Mas eu quero mostrar os que eu mais curti Eu vou começar com o Guardiões do Louvre de Jiro Taniguchi Muito bom isso aqui, é formidável, eu gostei bastante Sobretudo porque ele comenta aqui um pouco sobre, claro, a história do museu É maravilhoso, quando você termina de ler isso aqui Você já quer conhecer esse lugar tão grandioso e tão importante pra história mundial Então eu fiquei louco por isso aqui E entrou pro hall ali dos meus favoritos, os mangás Esse aqui é um mangá belíssimo Além dele, um outro que eu curti bastante, mas já li agora nas últimas Que foi Está Tudo Bem Esse é o volume 1, foi feito pelo Mike Birchow Lançado pela Suma E gente, maravilhoso Ele é inspirado em 1984, onde uma sociedade é vigiada Ele aparentemente parece muito fofinho Cores claras, em tons pastéis Então, mas isso aqui não reflete a violência E o quão esse quadrinho é forte Até um contraste mesmo pra amenizar o que tem nesse quadrinho Eu fiquei fissurado com isso aqui Eu já quero o volume 2 Porque isso aqui é bom demais Além do mais, vai tratar muito dessa questão, né Da espionagem De você, das famílias seguirem ali um padrão E esse padrão, ele não pode ser desvirtuado Porque se for, você pode ser penalizado Então, inclusive, se você for Seguir uma forma ali errônea Do que a sociedade E claro, os governantes que eu não sei quem é Que estão por trás, que preconizam Você é mesmo dedurado Vão lá e deduram você Pra cereja do bolo, eu trago Ayako Eu gosto bastante E assim, foi um dos meus favoritos Entrou por rola dos favoritos da vida Gente, Ayako é magnífico Do Osamutezuca Tem vídeo aqui no canal E Ayako me trouxe várias reflexões Eu falo muito sobre elas no vídeo Mas aqui é uma mistura de tanta coisa bacana, né É uma história policial Tem um pano de fundo histórico Ali, pós-segunda guerra mundial Tem a questão dos Yakuza Tem um monte de coisa muito interessante São diversos temas É um mangá com muitas e muitas camadas Então, amei muito isso aqui E agora eu vou comentar um pouquinho Sobre o que aconteceu aqui no canal Então, começamos o ano lendo Guerra e Paz Foi muito boa Foi uma releitura pra mim E também depois lemos Os Brodenbrook Depois as leituras ficaram restritas Somente pro Catarse Leituras coletivas demandam muito mesmo Então, já era uma coisa que Desde o final do ano passado Eu queria trazer exclusivo pro Catarse Porque dá trabalho Você Existe muito, né De quem tá organizando Existe demais mesmo Porque você tem que ler o livro Terminar o livro a tempo E com isso você tem que elaborar Ali a discussão Pra engajar E de certa forma Dar um gás Para as outras pessoas Que estão na live Então, tudo isso E além do mais Toda a pesquisa por trás Porque não é só leitura Sem fazer uma pesquisa Sobretudo essas questões Historiográficas Enfim Então, dá um trabalho Dá um trabalho E já era algo que eu queria Trazer pro Catarse Então, as leituras coletivas Agora São exclusivamente Lá do meu grupo do livro No Catarse Se você quiser entrar Aqui embaixo Eu vou deixar o link E a gente vai começar agora Em 1º de janeiro Já Começando o ano Com tudo, gente Vamos começar o ano Lendo Um Defeito de Cor De Ana Maria Gonçalves Eu estou muito empolgado Enfim E agora vamos Pros livros Ah Uma coisa que vocês Me perguntam Sempre Cristian Quantos livros você leu este ano? Aí até abri meu Scooby aqui Que eu jogo tudo lá Esse ano eu li 83 livros Eu não gosto de falar muito Dos números Porque pra mim os números Não são tão importantes Eu gosto de ver por um lado Pra ver o quantitativo Do que eu li E do que eu comprei Esse contraste E esse ano eu comprei Muito mais do que eu li Mas Eu li 83 livros Estou muito satisfeito Tem muita coisa boa Muita coisa boa Que eu li E poucos Poucos livros ali Desses que eu li Eu não curti Vou falar deles Ainda hoje Aqui Neste vídeo Agora vamos para Os melhores do ano Vou deixar os piores Pro final Que vocês também querem saber Porque fofoca pouca É bobagem Então vamos para Os melhores do ano Então Eu vou começar com São uns 10 livros Selecionei 10 livros São as 10 melhores Leituras do ano Eu vou puxando aqui E vocês vão sentindo O baque Como dizem Olha Será de trás pra frente O décimo livro É essa biografia Maravilhosa De Vassily Grossman Eu já tinha Iniciado O ano passado Mas aí Eu não dei continuidade Mas esse ano Estava nas minhas metas De ler Essa biografia De Vassily Grossman Até porque O ano que vem Eu quero ler Vassily Grossman Sobretudo O Víde Destino Que eu não li E também O O Stalingrado Que foi lançado Recentemente Pela Alphaguara Que é um selo Da Companhia das Letras Gente Isso aqui Clareou tanto Minha mente A respeito do autor É maravilhoso Tem vídeo aqui no canal Vou também deixar Aqui o link Embaixo Todos os vídeos Referente aos livros Que eu falei Tem aqui embaixo Os links No box De descrição Esse aqui Vai contar a história Do Vassily Grossman É uma biografia Feita pela Alexandra Popov Ela vai contar Desde os primórdios O nascimento dele Ali Na Ucrânia E depois Todo o seu apogeu E as suas referências A ligação Ali Com tudo O que O que O de fato Históricos Ela faz essa costura É maravilhosa Maravilhosa Do início Ao fim Espero muito Que alguma editora Traga Esta biografia Para o Brasil Porque isso aqui É incrível Incrível Isso aqui Tem muita cara Da Da Companhia das Letras E aí Lá no Catarse Eu Além Das leituras coletivas Que a gente tem Eu também tenho Um projeto paralelo Lá Que a gente está lendo Jorge Amado Em ordem cronológica A gente leu Os cinco Foram os seis Primeiros Acho que foram os cinco Primeiros Livros de Jorge Amado Os cinco Este ano 2023 Da carreira dele E eu escolhi Dentre desses cinco O melhor Para mim Eu fiquei em conflito Foi muito difícil Fazer essa lista Viu gente Mas em nono lugar Eu vou trazer aqui O melhor Jorge Amado Que eu li Neste ano De dois mil É vinte e três Primeiro Não vai ser Cacau Porque vocês sabem Que Cacau Eu adoro esse livro De Jorge Amado Mas Cacau Ele Eu já tinha lido Alguns anos atrás E eu fiquei assim Impactado Só que eu tive Contato Com outros livros De Jorge Amado Que me impactaram Tanto quanto Ou até maior E aí eu digo A vocês Que é Jubiabá Jubiabá É meu É Jorge Amado Favorito Deste ano Eu me surpreendi Demais com esse livro Ele me trouxe Muita coisa bacana As lutas ali As lutas de classe Essas questões Além do mais Muitas questões religiosas Sobretudo Religiões De matriz Africana Também ele toca Muito no assunto De intolerância religiosa É maravilhoso E todas as lives Que eu faço Com o pessoal Que a gente está lendo junto Ficam sempre salvas Lá no Catarse Então quem entrar Já pode ir lá Ver as lives Fica em dia Agora vamos começar o ano Lendo Uma biografia Que eu não lembro O nome Não está por aqui Por perto Mas é uma biografia Que faz parte Também Dessa Dessa Bibliografia Desses livros De Jorge Amado Ele escreveu Uma biografia Romanceada De Do autor De Ah Castro Alves Está fugindo da minha mente Esse é o nono Vamos para o oitavo livro Minha melhor leitura Minha oitava melhor leitura Eu digo a vocês Que é a brancura De John Fossey É John Fossey Que se pronuncia assim É Ganhando o Nobel De literatura Deste ano Inclusive Eu li É A Lês Tem vídeo aqui no canal Eu adorei aquele livro A forma como ele Comenta A forma como ele escreve Como ele organiza A história Alguns questionam A parte da repetição Eu também Fiquei incomodado Mas depois Eu me acostumei E acabei gostando Mas Brancura É Lindo Ao mesmo tempo É bizarro Mas ao mesmo tempo É claustrofóbico Porque Brancura Também tem vídeo aqui no canal Tá gente Vou deixar o link aqui embaixo Mas Brancura É uma história De um homem Que sai Aleatoriamente Aí Pelas Rodovias Ali Na Noruega E Tá nevando muito E De uma hora pra outra Entra numa rua Depois Sai De outra E ele se perde No meio da floresta E começa a nevar Sem parar Tudo fica branco Ele não consegue Distinguir Onde é a saída Onde é a entrada Então Ali Dá uma sensação De claustrofobia Eu comento tudo Sobre esse livro Em um vídeo Bem completo Aqui embaixo Eu gostei Muito mesmo E Do Ian Foster Esse é um dos meus favoritos Agora Vamos pra Sétima Melhor Leitura Do ano Eu não poderia Deixar Esse de fora Império da dor Do Pratik Hayden Kiffin Maravilhoso Gente Eu como farmacêutico Amei Muito Além do mais Saiu a série Na Netflix Também Que eu gostei Demais Mas trata Sobre essa questão Dos opióides Do uso Indiscriminado Dos opióides Que tendem A levar A A danos Pra saúde pública E que esses danos Que levou Pra saúde pública Ali nos Estados Unidos Gerou um processo Gigantesco De uma Empresa Multinacional E É uma empresa Farmacêutica E vocês vão ver Toda a história Dessa família Aqui Desse império Dessa família Do crescimento Dessa empresa E tudo o que aconteceu Lá nos Estados Unidos É um de não ficção Maravilhoso Do início Ao fim Eu amei Isso aqui Eu não parei De ler Até acabar É muito bom Muito bom Muito bom Agora vamos Pra minha Seja melhor Leitura Não podia Deixar de fora Né gente Esse livro Oração Muito 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 Vocês Precisam ler Socorro Acioli Esse ano Me deu a loucura De ler os dois Livros da Socorro O novo E depois eu peguei A cabeça do santo Que também gostei Bastante E aí O quinto lugar Vai ficar Pra O Homem de Areia Sim Vocês podem até questionar Cristian Esse livro é ruim Mas eu gostei muito E gosto Não se discute Esse aqui É muito bom Gente Foi o meu primeiro Contato Com o casal Laskepler Sim é um casal Eles usam Esse pseudônimo Mas eles escrevem Também E eu tinha Eu confesso Que eu tinha Um preconceito Gigantesco De dois autores Escrever um único livro Né Porque eu achei Que ia ficar Um pouco bagunçado Mas não Isso aqui É tão redundinho Essa história policial É tão maravilhosa E eu não consegui Parar de ler E esse livro Foi um dos que Roubou meu sono Sim Tinha dias Que eu não Não conseguia dormir E se eu não tivesse Tivesse lido Uma parte Dessa Dessa obra Tem vídeo completo Aqui no canal Também Vou deixar aqui Embaixo No box Descrição E aí A minha Quarta melhor Leitura Olha Isso aqui É bom demais Tem vídeo Aqui no canal Eu amei Demais Descobri sobre Esse homem E já tem um outro livro Dele ali Em stand-by Para ler Que é o Hervé Guibre Que é um autor francês Muito ali Do ciclo Do Michael Foucault Então Eu amei isso aqui Porque esse livro aqui É uma autobiografia dele Ele vai contar Como foi Como era A AIDS No início Dos anos 80 Então Ele vai contar Tudo isso E como era A vida ali Na Europa Sobretudo Sobretudo na Europa Em Paris E todo o estigma E não tinha tratamento Na época E assim É um medo Mas ao mesmo tempo A vontade de viver É maravilhoso Isso aqui Sério Maravilhoso Tem vídeo também Vou deixar aqui Na descrição E aí Minha terceira Vamos para os três melhores Do ano Vamos para os três melhores Do ano Porque os três melhores Do ano É muito bom Isso aqui Muito, muito bom O Moísmo Que é Viagem ao redor Do meu quarto Do Xavier De Maistar Maravilhoso Isso aqui Maravilhoso Parece que eu estava lendo Sabe o que Machado de Assis Muito bom Muito bom Ele aqui Também tem vídeo Aqui no canal A Antofagica Torou-se Nessa edição Maravilhosa E aqui Simplesmente Ele viaja Dentro do seu quarto Isso me lembrou Muito a pandemia Em momentos Onde a gente Estava Estávamos reclusos Durante O lockdown Então tudo aquilo Me lembrou demais Esse livro É muito bom Ele é muito À frente do seu tempo Ele traz Reflexões Incríveis Depois vejam lá o vídeo Muito bom Muito bom Minha terceira melhor leitura Foi Formidável Minha segunda melhor leitura Não poderia deixar de fora Arte da Fuga Do Jonathan Friedland Jonathan Friedland Aqui vai contar a história Do homem Que fugiu De Auschwitz Sim 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 Gente Eu nunca tinha ouvido Essa história Parece também Que virou filme Eu devorei Eu devorei esse livro Vocês sabem que eu gosto muito De literatura e testemunho Livros sobre essa época Gente Que livro bacana Que história bacana Ele premeditou tudo ali De como fugir Ele pegou experiências De outras pessoas Que tentaram fugir E não deu certo De alguma forma Então ele utilizou Essas histórias E pegou isso Como experiência Como exemplo Do que não fazer Para fugir Porque se for pego Aí o negócio Piora muito mesmo E a gente sabe muito bem O que poderia acontecer Eu amei isso aqui Eu amei Sério Tem vídeo aqui no canal É maravilhoso Do início ao fim Você não consegue parar de ler Um baita lançamento Da Intrínseca Quase eu comprei Esse livro em inglês E aí Eu soube depois Que a Intrínseca ia trazer A minha melhor leitura do ano Vamos lá Bata os tambores Porque Gente Que livro bom É sério Que livro bom Tem vídeo aqui no canal Eu amei demais Esse livro E eu tinha essa edição Há muitos anos E eu não entendo O motivo De eu não Pegar logo para ler Um belo dia Neste ano de 2023 Eu peguei esse livro E eu fiquei Socorro Depois assisti Uma adaptação Eu disse Socorro Que obra Atemporal Maurice De Anne Foster Que joia Que clássico Que obra-prima Uma obra-prima É Olha Não sei nem Descrever Tem vídeo aqui no canal Lá Eu descrevo Tudo sobre esse livro Mas É que é uma história Uma afetiva Que se passa ali Momentos Muito conturbados Muito conturbados Tem tantas camadas É tanta É tanta É tantos nuances Que eu quero que depois vocês vejam lá o vídeo Mas é minha melhor leitura do ano Ele mexeu muito comigo Toda essa questão Caramba Caramba Como vai ser difícil Escolher os dez livros As dez melhores leituras do ano Então eu escolhi Doze Doze por quê? Porque o ano tem doze meses E não seria justo Então era como se Eu tivesse lido um livro A cada mês Então eu disse Cristian Escolhe doze Escolhi doze Mostrei as dez melhores leituras Mas essas duas leituras Que eu vou mostrar pra vocês Elas superaram todas essas aqui Todas essas aqui Ó, já estou fazendo mistério Mas superaram todas essas aqui Porque pra mim foram as duas melhores leituras do ano Gente E a nacional Literatura nacional Da melhor qualidade Eu digo a vocês Literatura nacional da melhor qualidade Vou mostrar os dois pra vocês Minhas duas melhores leituras do ano Não tem outro Não tem outro Mata Doce De Luciane Aparecida E a cabeça do santo De Socorro Ascioli Gente Que livros bons Que livros bons Não tem ainda vídeo Sobre Mata Doce Porque eu pretendo fazer Esse vídeo Logo agora No início do ano Então eu quero fazer com calma Porque nesse fim de ano A gente fica Tinha tanta coisa pra fazer Tão conturbado Tantas Trabalhos para serem finalizados Então eu quero fazer com calma Porque esses Desses dois livros aqui Me marcaram demais Demais Mas tem vídeo sobre a cabeça do santo A cabeça do santo de Socorro Ascioli Era uma edição Era um livro Que eu tinha anos aqui E eu fiquei me perguntando Depois eu leio Depois eu leio Mas depois que surgiu o novo dela A oração para desaparecer Depois que eu terminei de ler Eu disse Socorro Eu preciso ler Tu mulher Então Eu li Socorro Ascioli E gente Que livro maravilhoso Que se passa Aqui no nordeste Lá No Juazeiro Aí depois A história se desembolca Em outra Em outro lugar Onde existe A cabeça do santo Antônio Que descolou do seu tronco E viu lá de cima Ele está lá embaixo E aí chega um jovem Ali nessa cidade E vai dormir Se proteger da chuva Também Dentro da cabeça do santo A priori Ele não sabia Que era a cabeça do santo Mas ele acorda ali Querendo saber O que está acontecendo Porque ele está ouvindo vozes Ele até se pergunta Se está ficando doido Mas aí Ele Começa A observar Que não são vozes Da cabeça dele Mas vozes da cabeça Do santo Antônio E são As rezas Ele fica ouvindo As rezas Das pessoas Que estão rezando Para o santo Antônio Que é o santo casamenteiro Gente Que coisa maravilhosa Achei tão original De um jeito E eu estou tão empolgado Com a adaptação Porque vem a adaptação Aí De a cabeça do santo De a cabeça do santo Que coisa maravilhosa Isso aqui é Muito bom Vocês precisam Parar para ler Isso aqui Porque Isso aqui é O melhor Do nosso Da nossa literatura Gente Socorro É incrível Mas Isso aqui Me surpreendeu demais Eu não vou Dar tantos detalhes Porque vai ter vídeo Agora já No mês que vem Que é Mata Doce Gente Mata Doce É um livro Que mexeu comigo E esse livro Gente Eu tive a mesma Sensação De Que eu tive Quando li Tortarado Que foi uma das minhas Melhores leituras Quando eu li É Eu tive essa mesma Sensação Sabe É um livro Que também Que se passa Aqui no Nordeste No interior da Bahia Se não estou enganado Tem essa questão Tem um pouco ali Da nossa cultura Aliás Tem muito Da nossa cultura Tem muito Das nossas crenças Tem muito Da nossa essência O povo aqui É a matéria-prima Para a autora É maravilhoso Parece que você está lendo Uma mistura ali De Jorge Amado Com Socorro Racioli Com Itamaveira Júnior Sabe aquela mistura Maravilhosa Deliciosa É muito majestoso Isso aqui É lindo Além do mais É lírico De uma forma Que eu fiquei chocado E o início Aqui É de É assim É de pirar Sério É maravilhoso Você não consegue Parar de ler Isso aqui É assim Foi uma das maiores Surpresas Desse ano Sério Eu me surpreendi Demais Com esse livro Muito Mesmo Muito mesmo Eu estou assim Em choque Então Essas duas aqui Foram as minhas Melhores leituras Do ano Não tive como Deixar isso de fora Antes de iniciar Um pouco sobre Os piores do ano Já está bem grande Esse vídeo Mas eu vou mostrar As duas leituras Que não vou ter como Terminar Agora em dezembro Porque tanto trabalho Tanta coisa para fazer Vídeos para serem finalizados Não vai dar tempo Tá Então Vai ficar para janeiro O término dessas leituras Que eu queria muito terminar Agora em dezembro Três A garota de esmeralda Esse aqui já estava Começando a ler E depois parei Voltei Parei Gente não é ruim É o meu tempo Mesmo Que está muito restrito Que eu tive que dar prioridade A outras leituras Tinha umas leituras De trabalho Também Então Não deu Mas Estou bem empolgado Com isso aqui Para concluir logo agora Na primeira semana de janeiro E fazer vídeo para o canal Porque eu preciso pegar O O caminho dos reis Já Assim que terminar isso aqui Já vou pegar o caminho dos reis Do Brandon Sanderson Não consegui infelizmente Terminar a Crime e Castigo Queria muito ter terminado Esse livro Mas não deu Não deu A vida é assim E tudo bem gente Tudo bem Termino de janeiro Tá E aí Vamos para os piores do ano Eu deixei para o final Porque vocês gostam De saber os piores do ano Eu li muita coisa boa Este ano E como eu mencionei anteriormente Os piores do ano Só foram dois Sim Eu vou começar Com a biografia Do príncipe Do príncipe renegado Acho que é o que sobrou Eu não tenho nem mais Eu li no Kindle Gente Que biografia Tá boa em alguns pontos Porque conta um pouco Do Da história Da família Que é interessante Da mãe dele Que eu gosto bastante Eu gostava assim De ver as histórias dela Eu acho uma pessoa Muito Inspiradora Mas ele Chega a momentos ali Que Gente Que menino mimado E aí não gostei Eu Eu li a biografia Foi um bom entretenimento Mas Para mim foi uma das Piores leituras do ano Para corroborar aí A pior leitura do ano Não tive outra A não ser É assim que acaba Da Colin Rove O livro ruim Eu estou sendo muito sincero Muito ruim E ao mesmo tempo Muito problemático Na minha visão Tem vídeo aqui no canal Onde eu explico tudo isso É um livro muito problemático Gente Se vocês não estiverem Vendo A problemática desse livro Eu não sei o que vocês Leram não Tô brincando tá gente Mas É É muito problemático Esse livro Essa questão da violência doméstica Gente Lá no final Ela coloca um capítulo Explicando um pouco Do contexto do livro Né Que eu acho que ela Acho que ficou muito pesado Mas ela vai contar a história Que foi baseada É Na família dela Na mãe dela No pai dela Aquela coisa toda Mas não deixa de ser Um livro problemático Na minha visão É muito problemático Então Esses foram Os piores livros do ano Sobretudo Colin Rove Que eu não quero nem ver Nada de livro dela Pra mim Aquele livro já deu Já deu Tá Mas Eu sei que muitos Jovens gostam Muitos adolescentes gostam Até porque É uma leitura muito ágil Ela escreve muito ágil É De toda forma É uma leitura Que não dá pra parar de ler Porque é uma delícia A escrita dela É uma delícia É muito magnética Mas não deixa de ser Um livro problemático Assim como Tudo é Rio Que eu li o ano passado Que também não deixa De ser um livro problemático Na minha visão Tá Essa é a minha opinião Comenta aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso Gente Olha Feliz ano novo pra vocês Eu espero que Este ano de 2024 Seja incrível Vamos ler muitos livros Não deixa de entrar aqui No clube do livro Aqui no Catarse Tem um link aqui embaixo Porque lá Além de tudo Isso né Das leituras coletivas Temos sprint Todo fim de semana A gente lê Todo fim de semana Juntos Tem sorteios De muitas vezes De mais de 10 livros Todo mês Então É muito bom E o grupo Tá incrível Assim É isso gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou daquele like E boa passagem de ano E vamos assim Ter muitas vibrações positivas Porque Eu acho que 2024 Vai ser Muito bom Muito bom Boas leituras pra vocês Um cheiro gente E muito obrigado Pela companhia Neste ano Que tá acabando Tchau gente